No dia 2 de setembro de 2024, o Brasil recebeu a segunda unidade da viatura blindada de combate Centauro II. Esse é um marco importante para o exército brasileiro que está em processo de modernização de sua frota de veículos blindados. O Centauro II é produzido pelo consórcio italiano Iveco Otto Melara e é equipado com tecnologia de ponta. Ele possui um canhão estabilizado de 120 milímetros, o que o torna um recurso valioso para as tropas mecanizadas da Força Terrestre. A chegada dessa segunda unidade permitirá a continuidade das avaliações técnicas e operacionais essenciais para a formalização de um contrato que prevê a aquisição de 96 unidades adicionais. Essas avaliações estão sendo conduzidas no Centro de Avaliações do Exército, no Rio de Janeiro e, posteriormente, no Centro de Instrução de Blindados, em Santa Maria. O sucesso dessas avaliações representará um avanço estratégico para o Brasil, reforçando o compromisso com a modernização e a eficiência das Forças Armadas. Além disso, permitirá que o país continue a ser um ator relevante no cenário de defesa internacional.